E durante o evento, o ministro falou ainda sobre a importância da colaboração entre o Estado e o setor privado para o aumento da produtividade. O objetivo final de qualquer política econômica é melhorar a vida da população. Aumentar a participação da indústria no PIB, aumentar a participação de manufaturados nas exportações, elevar o resultado primário, são instrumentos para melhorar as condições de vida da população. E para melhorar de uma maneira consistente e sustentável as condições de vida da população, é preciso aumentar a produtividade do trabalho. E num país como o Brasil, isso passa sim por uma maior colaboração entre o Estado e o setor privado. Não é uma colaboração dos anos 20, não é uma colaboração de maior intervenção, de maior protecionismo e de uma maior ação de empresas estatais. É uma colaboração mais inteligente, mais adaptada a essa economia globalizada, essa economia em que cada vez mais as atividades produtivas estão sendo feitas numa escala global. E aí a colaboração dos anos 20, não é um país igual? E aí? Obrigado.